A primeira impressão é de que eles são idolatrados, frequentam todas as campanhas publicitárias, vivem nos castelos de caras, nas ilhas de Contigo, nas cordilheiras da Kenya. No entanto, basta um olhar mais aprofundado para perceber uma relação, no mínimo, desconfiada, para com, sempre quis usar para com, o ator. Não acredita nele, esse cara é um ator. O ator está lá nos últimos círculos do inferno, ao lado dos advogados e dos atendentes de telemarketing. A mesma desconfiança que temos com ator, nós temos com a mulher, de que a sabedoria popular diz que devemos desconfiar. Como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? Todo homem, toda mulher trai. Perdão, todo mundo trai, a diferença é que a mulher sabe trair. Toda mulher é vista como uma atriz, talvez seja a possibilidade de esconder a paternidade que deixa o homem paranoico, talvez seja a possibilidade de fingir um orgasmo. O fato é que aprendemos desde cedo, mulher mente. Fernanda Torres venceu todos os preconceitos. Mulher, atriz, filha de gênios, mais que isso, filha da nossa maior unanimidade, Fernanda é a pessoa mais genial e confiável que eu conheço. Sigo ela há muito tempo. Na época, para seguir alguém, não bastava clicar no follow. Antigamente, era preciso ir aos teatros, cinemas, enfrentar filas, pagar ingressos. Mesmo que fosse na televisão, era preciso ficar acordado até tarde, perder festas, jantares, aniversários. Dava trabalho gostar das pessoas. Seguia Fernanda obsessivamente, e ela nunca me decepcionou. Seu livro fim é um primor. Seu livro sete anos é uma delícia do começo ao fim. Fernanda fala de por mim chanchada como quem fala de Nietzsche, enxergando metafísica na putaria e vice-versa. Foge do óbvio como se ele fosse um atendente de telemarketing. Cada coluna tem o entusiasmo da primeira e a coragem da última. Fernanda levou para a crônica o grande trunfo da atriz, que é o de injetar emoção na repetição. Camus comparava o ator a Sísifra, figura mitológica condenada a carregar uma pedra até o alto do monte e, chegando ao topo, assistir a pedra rolar e vencer abaixo, para só ir repetir sua tarefa. A cada dia, o ator de teatro perde tudo o que faz e, no dia seguinte, retoma tudo do começo. Fernanda, nossa melhor Sísifra, passou a vida empurrando cada rocha como se fosse a primeira, como se fosse a última. A diferença dos espetáculos, suas novas rochas já não precisam descer e vencer abaixo. No livro, elas estão lá no alto, perfeitamente suspensas, enfileiradas, como um Stonehenge celeste. Só nos resta venerá-las.